Mas eu sou assim e fugindo ao fogo fugia de mim Cantando dobrado e nada me dói Se é coisa um pecado ter amor ao fogo Que Deus me perdoe O tema de Maria de Fátima Bravo vocês sabem lá Mas eu não sei cantar isso Então não é? Então não era isso que estava a cantar ali? Eu estava a cantar com todos Como você canta à Praça da Alegria Sim, mas é que eu não sei a letra Nem eu Mas eu disse que sabia Ah, isso era fingir Manhoso Eu sei só o princípio Ah, é que o conjunto sabemos todos? Ah, sabia Então vá lá, pronto, então vá lá, então vamos lá Eu só sei as duas primeiras frases Porque não é o hino da praça, claro Vossos sabem lá O que é que eu tenho de ser no futuro? Português, português e 100% português Eu adoro a minha pátria E quando vejo alguém pôr em segundo plano A pátria onde vive Aquele sítio onde nasceu Aquilo para que tenha a obrigação de viver Eu sinto-me todo virado do avesso Tomé de Barros Queiroz Popular cantor e empresário do ramo publicitário Falecido a 13 de março de 2015 Foi homenageado pelos filhos Adriana e Carlos Tomé E pela companheira de vida e espetáculo Ao longo de mais de seis décadas Mimigas Par com a publicação nas edições Fénix De uma biografia escrita por Miguel Ferraz Tomé de Barros Queiroz A arte de brilhar no palco e na vida Pretexto no dia 2 de julho Para uma concorrida sessão no auditório Maestro Frederico de Freitas Da Sociedade Portuguesa de Autores em Lisboa Com a presença de elementos da administração Familiares, artistas Personalidades diversas e amigos do casal Nomeadamente João Lourenço Hélder Freire Costa Zita Favreto Maria de Lourdes Carvalho Maria Fernanda Varela Santos António Fortuna E José Marques O início desta sessão Será com um pequeno filme Realizado pela Adriana Par com Esquerós Por ocasião dos 80 anos do pai Estamos a falar de 2006 E é assim que vamos começar esta sessão A beira do mar meu amor A beira do rio tenho frio Tens aqui o meu cobertor Para te ir a gaselhar Do lado, do lado do rio Mas se tu não vens a correr Deixará da minha alegria Deus te deventura a valer Por saberes cantar Como a Rosalia Meu rio Tão bonito Que eu namoro Da minha Jarema Quando recebi o convite Para ir apresentar o livro Eu fiquei altamente contente Satisfeito E honrado Por este convite Que para mim Mais que tudo É uma rumagem de saudade Também ao procurar as páginas Do livro Que a família Ajudou a fazer Miguel Até os últimos retoques E ao ver cada uma Daquelas fotografias Que fazem-me lembrar Caras de muitos Que já partiram E reconhecer outras Que no decorrer dos anos Vamos vendo menos vezes Mas estamos Num caso e no outro A refazer E a rever a nossa história Que é tempo de se fazer A revisão da nossa história De cada um de nós Sobretudo Quem já ultrapassou Os 40 e 50 Que é o meu caso Já há alguns tempos O que é que verificámos ali? É que em cada um De nós Neste Ou naquele momento Participámos Na história do Tomé E verificámos também Que o Tomé Participou E Invadiu E bem A nossa história Nós estamos Cada um Num pedacinho Da história De Tomé Ele está Na história De todos nós Isso é a medida Da grandeza Do Tomé De Barros Peros Se pudesse mostrar Toda a gente Vria Quanto sou desgraçado Quando finjo a detenia E soluço a cantar Além desta reportagem Da WebTVP Para o Youtube E redes sociais Realizámos para o programa Inesquecível De Julio Isidro Na RTP Memória A incluir no início Da nova temporada Em outubro de 2019 Um apontamento com Mimi Gaspar Que ofereceu Um dos exemplares do livro Com um dos raros Autógrafos que concedeu Miguel Ferraz O autor da biografia Maria João Gama Locutora da RTP Amiga do casal Alberico Fernandes Amigo e ex-diretor Da Rádio Renascença Maria Júlia Guerra Locutora e atriz E o autor Luís Aleluia Que foram colegas Do homenageado Na direção da Casa do Artista E dos filhos Carlos Tomé E Adriana Queiroz Que acompanhada Por Filipe Caneca Encerrou a sessão Com Nemequite Pá Interpretação preferida De Tomé de Barros Queiroz De Tomé de Barros Queiroz E a sessão de la Rádio Queiroz De Tomé de Barros Queiroz De Tomé de Barros Queiroz De Tomé de Barros Queiroz Obrigado. Obrigado.